Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu querido irmão, minha querida irmã, você que acompanha o canal Orações e Canções, Saudações Fraternas em nosso Senhor Jesus Cristo. Que a paz e a bênção do Deus Todo-Poderoso cheguem até você neste momento. Meu querido irmão, minha querida irmã, ao bom Deus que nos concede mais um dia de vida, a nossa gratidão e adoração. Nos esforcemos para que o nosso viver seja agradável ao Senhor. E atentos a sua palavra, possamos trilhar o caminho de salvação que o Senhor nos oferece. Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje é dia 16 de dezembro de 2023. Na liturgia da igreja, nós estamos concluindo a segunda semana do tempo do Advento. E assim nós vamos avançando nesta caminhada de preparação para a solenidade do Natal. Nos deixemos tocar e transformar pela palavra do Senhor. E preparemos o nosso interior para acolhermos Jesus, nosso Rei e nosso Salvador. Meu querido irmão, minha querida irmã, juntos nós iremos meditar o evangelho próprio deste sábado, da segunda semana do tempo do Advento. Evangelho que é segundo São Mateus, capítulo 17, versículos 10 a 13. São Mateus, capítulo 17, versículos 10 a 13. Ao descerem do monte, os discípulos perguntaram a Jesus, Por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Jesus respondeu, Elias vem e colocará tudo em ordem. Ora, eu vos digo, Elias já veio, mas eles não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também, o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos compreenderam que Jesus lhes falava de João Batista. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, você que acompanha o canal Orações e Canções. Estamos concluindo a segunda semana do tempo do Advento. E devemos estar atentos às orientações da palavra do Senhor, para que nós bem preparemos os nossos corações e as nossas vidas para a solenidade do Natal. Celebrar o nascimento do nosso Salvador é, mais uma vez, acolhê-lo em nossa vida. É, mais uma vez, deixar que a sua palavra oriente o nosso viver. E no tempo do Advento, uma das figuras que se destacam é a do profeta João Batista. São João Batista. Aquele que fez a preparação imediata para a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Lembremos que no início da sua vida pública, no início da sua pregação, Nosso Senhor Jesus Cristo se deixou batizar por São João Batista, no Rio Jordão. Claro, não era o sacramento do batismo, mas era um gesto que marcava o início da vida pública do Nosso Senhor Jesus Cristo. E é interessante que nesse trecho do Evangelho que nós ouvimos, Jesus apresenta um paralelo entre o profeta Elias e São João Batista. Como no Antigo Testamento, o profeta Elias foi arrebatado para o céu, havia uma crença entre os judeus, que antes da vinda do Messias, o profeta Elias iria voltar. E Nosso Senhor Jesus Cristo nos mostra que a missão de Elias foi realizada por São João Batista, que apontou Jesus como o cordeiro que tira o pecado do mundo. Assim, meu querido irmão, minha querida irmã, aqueles judeus que esperavam uma possível manifestação do profeta Elias, não reconheceram São João Batista como aquele que apontou Jesus como sendo o cumprimento de todas as promessas do Antigo Testamento. Consequentemente, não aceitaram também Nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, meu querido irmão, minha querida irmã, fica para nós essa advertência. Será que estamos acolhendo a Palavra do Senhor? Ou ainda estamos esperando acontecimentos extraordinários? É claro que Nosso Senhor Jesus Cristo se manifesta também em ações extraordinárias, mas Ele se manifesta no dia a dia, Ele se manifesta no nosso cotidiano, Ele age através da Sua Palavra, Ele age através da Sua presença maior, que é no sacramento da Eucaristia, onde Ele está vivo. E meu querido irmão, minha querida irmã, como nós esperamos ver tantos milagres de Jesus se nós não reconhecemos o seu maior milagre, que é a Eucaristia? No século XIII, Santo Tomás de Aquino nos ensinou que o sacramento da Eucaristia é o maior milagre de Jesus. Jesus, que em cada Santa Missa transforma o pão e o vinho no seu corpo e no seu sangue, e assim Ele permanece conosco. Assim, meu querido irmão, minha querida irmã, ao concluirmos a segunda semana do tempo do Advento, devemos fazer uma avaliação. Como está a nossa caminhada de preparação para a celebração do Natal? Estamos acolhendo Jesus e estamos oferecendo a Ele um lugar em nossas vidas e em nossos corações? Estamos dando a palavra do Senhor a devida atenção? E estamos trilhando o caminho de conversão que a palavra de Deus nos orienta? Assim, meu querido irmão, minha querida irmã, estejamos atentos. Não nos fechemos nas insensibilidades, mas estejamos atentos à presença de Jesus nosso Salvador. O mesmo Jesus que nasceu no dia de Natal e que foi colocado na manjedoura, está vivo na Eucaristia e hoje vivo no Sacrário, nos espera e nos alimenta para que nós um dia estejamos eternamente com Ele. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. 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 Obrigado.